Olá, aqui é o Victor Palandi, vamos começar então agora a entrar nos comandos que você tem que colocar no chat EPT para ter respostas muito boas para ajudar você a escrever copy, tá? Bom, e aqui são comandos curiosos e pouco conhecidos, tá? Então são comandos muito legais aí para você usar e que vão agregar bastante para te ajudar aí no processo. Bom, o primeiro então que a gente vai testar aqui na nossa tela, deixa eu ver se está rodando certinho está rodando certinho, é pedir para o nosso chat atuar como especialista, tá? Então eu vou dizer assim, meu mano atue como especialista em, vamos ver, em, deixa eu ver, em segurança do trabalho Aí, ó, como especialista em segurança do trabalho, meu objetivo é garantir que os trabalhadores possam realizar suas atividades com segurança e saúde, evitando acidentes, então aí ele traz umas informações e ele explica Por que que a gente pede isso? Porque aí a gente vai estar colocando ele dentro de uma personagem Isso pode ajudar você a desenvolver copies mais interessantes e até mesmo ver em primeira pessoa como ele diz Então você pode utilizar direto esse texto na sua copy ou você pode a partir daí explorar novos comandos O que você diria para um chefe que não cuida da segurança dos seus trabalhadores no escritório? E aí você pergunta para ele Aí, ó, se você percebe que seu chefe não está cuidando adequadamente da segurança dos trabalhadores é importante tomar uma atitude, é seguir algumas sugestões de abordagem Aí vai trazer, ó, seja claro o objetivo ao falar com seu chefe, ele vai dar soluções, tá? E o que que é legal isso? Aqui nesse ponto a gente não está escrevendo copy propriamente dita Mas a gente está colhendo informações que nós podemos utilizar para escrever a nossa copy Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um produto ou um serviço de segurança do trabalho Você pode falar sobre as diretrizes, você pode escrever e colocar isso no seu site Quais são as diretrizes de segurança do trabalho? Se você percebe que é um problema muito comum o chefe não cuidar da segurança dos trabalhadores Você pode pedir e perguntar para ele o que você diria E aqui você tem as respostas Demonstre as consequências, tal Então olha que interessante aqui, demonstre as consequências Explique as consequências de não ter um cuidado adequado no ambiente de trabalho Como acidentes, doenças ocupacionais, afastamento, entre outros Aí você já pensa, pô, eu posso usar isso na minha copy Eu posso falar para o meu prospect, para o meu lead Que se ele não cuidar da segurança do trabalho Os funcionários dele podem deixar de trabalhar por afastamento Então a gente pergunta aqui, qual é o prejuízo Que uma empresa tem Quando um funcionário É afastado por lesão dentro do ambiente de trabalho Aí a gente pergunta aqui para o chat GPT Olha só que da hora E olha como a gente está extraindo informações É o que eu falo Você tem que conversar com o chat GPT Você não pode ter preguiça Às vezes você pode fazer uma pergunta que não... Aí deu erro Às vezes você pode fazer uma pergunta que não deu certo Mas você pode ir lá e refazer a pergunta Pronto, resolveu o erro aqui Então, você pergunta qual o prejuízo que uma empresa tem Quando um funcionário é afastado por lesão no ambiente de trabalho E aí ele vai trazer os prejuízos da empresa Custos trabalhistas Porque tem que pagar benefícios previdenciários Indenização Perda de produtividade Porque ele está afastado Aumento do absenteísmo Que é o clima de segurança Insegurança entre os demais trabalhadores Aumenta o número de faltas Danos à imagem da empresa Prejuízo financeiro Então olha o tanto de argumento que ele está dando Que você pode utilizar Para convencer um gerente A tomar mais cuidado com a segurança do trabalho Percebe como essas nuances aqui Elas são muito ricas para o nosso trabalho como copywriter A gente pode voltar aqui e pegar outro ponto Aqui, sugestões de medidas Para utilizar no ambiente de trabalho Então a gente pode pedir aqui As 10 melhores Sugestões de medidas que poderiam ser adotadas Para o nosso ambiente de trabalho Então a gente manda aqui E ele vai trazer as 10 melhores sugestões E você pode criar um top 10 a partir daí Identificação dos riscos Implementação de procedimentos Etc, etc, etc Então nesse caso A gente está colhendo informações E eu fui aqui bem específico Em algo que eu não tenho a mínima noção Que é para mostrar como você consegue também Ir aprendendo sobre o nicho À medida que você vai conversando com o chat de EPT Então já descobri aqui Que eu posso explorar muito bem A questão de afastamento por lesão Esse pode ser o medo Que eu vou trazer na minha copy Para convencer um chefe Um gerente A investir num treinamento de segurança do trabalho Então olha cara Se um funcionário seu se machuca Você vai ter custo trabalhista Que vai ser muito maior Do que o custo que você vai ter com esse curso Esse custo aqui Ele custa R$197 Se o seu funcionário se machucar Por qualquer motivo que seja Isso pode trazer um custo de R$10 mil Para você Tanto em perda de produtividade Quanto aumento do absenteísmo Tanto pelos danos à imagem da empresa Eu posso pesquisar alguma empresa Que se deu mal Porque o funcionário se machucou E prejuízo financeiro Por tomar multa Ou até processo por danos morais Então você começa a colocar medo Você começa a mostrar Que o custo É muito mais alto Se a pessoa se lesionar Do que se você fizer um curso De segurança do trabalho E aqui eu coloco depois Dez sugestões para melhorar Manutenção preventiva Treinamento dos funcionários Uso de equipamentos de proteção Do EPI Etc, etc, etc Então eu começo com algo como Atue como especialista em segurança do trabalho Aí ele vai trazer aqui Algumas diretrizes Que ele acha que ele é como especialista E a partir daí Você vai conversando com ele Sobre o assunto Para você ir desenvolvendo Cada vez mais argumentos E ideias Para colocar dentro da sua cópia Tá bom? A gente tem então Mais comandos interessantes aqui A gente tem por exemplo Pedir para ele fingir Que está dando uma consultoria Então deixa eu Começar um novo chat aqui Finja Finja que você está dando Uma consultoria Sobre Sobre gestão de pessoas Em grandes corporações Qual seria o seu principal conselho Para mim? Aqui ó Meu principal conselho Para gestão de pessoas Em grandes corporações Seria o seguinte Coloca as pessoas em primeiro lugar Muitas vezes as empresas Se concentram Tanto nos objetivos financeiros Que acabam negligenciando A importância das pessoas Aí ele vai dar as medidas Elas podem garantir Que os funcionários Recebam um treinamento adequado Oportunidade de crescimento De carreira Também é importante Ouvir os funcionários Estar abertos a sugestões Então ele vai te dando Meio que uma consultoria mesmo Aí você consegue aí Aprender Até entender Vamos imaginar Que você seja Um consultor De gestão de pessoas Você pode ver Como o chat EPT Explica isso para você Porque às vezes Você não consegue Explicar tão bem O seu trabalho Então você fica na dúvida Sobre o que falar Isso aqui pode te dar Uma luz Então vamos testar Por exemplo aqui Vamos ver Copyright Vamos ver se ele Se ele faz alguma coisa Relacionada a isso Filha que você está Na consultoria De copyright Vamos ver a resposta dele Saiba para quem você Está escrevendo É um ótimo conselho Porque é o principal Da copy Se você escrever Bons argumentos Para o público errado Você vai estar Queimando cartucho Não vai estar Falando O que a pessoa Quer ouvir Você não vai estar Conseguindo ser específico Na dor daquele público Então uma copy boa Para um público ruim Não existe Você tem que acertar O público Para a sua copy Fazer sentido Então realmente É um conselho muito bom Depois ele Ele diz aqui É focar no valor Do seu produto Ou seu serviço Ao cliente Por fim Lembre-se que simplicidade É a chave Um copyright eficaz Deve ser claro Conciso E fácil de entender Use frases curtas E limite jargões Olha só que legal Ele traz um texto Você pode usar Até mesmo no Instagram Então você pode falar assim Conselho da semana Aí você coloca lá Meu principal conselho Para você essa semana É saiba para quem Você está escrevendo Você coloca esse texto Num story Você coloca esse texto Numa legenda De imagem do feed Então isso aqui Basicamente também Pode ser utilizado Como copy Ou então você pode Utilizar isso com base Para escrever uma copy Então eu posso aqui Agora aproveitar E falar É Aí já perguntar Por exemplo Como definir O público Alvo Da minha copy Então eu já pergunto Já faço um gancho Porque foi o que é importante Conhecer bem Seu público-alvo E eu falo aqui Definir o público-alvo Um passo fundamental Aqui estão algumas dicas Na lei Seu produto ou serviço E ele vai trazendo Informações de como definir O público-alvo Então você consegue Até mesmo Ter um professor Aí O chat Pode ensinar Algumas coisas Se você tem A dificuldade Dentro do copyright Veja Identifique as necessidades Do seu público Crie personas Personas Sua mensagem Teste Otimizio São dicas bem relevantes Por sinal Então Ele é um ótimo Professor também Será que um dia Os professores Se sentirão ameaçados Pela inteligência artificial Né Esse é mais um ponto Que a gente pode levantar No futuro O futuro me apocalíptico Assim quem sabe Né Então aqui Ele traz um texto Bacana É bem legal também Esse comando Que a gente pode usar Aí tem um outro comando Que é Desempenhe Olha que interessante Isso aqui Desempenhe O papel De um advogado Para Esse Argumento Vamos pegar Alguma coisa polêmica É De um advogado Contrário A esse argumento Aborto É crime Vamos pegar um negócio De um polêmico Vamos ver a resposta dele Como o advogado Contrário É um argumento De que o aborto É um crime Gostaria de apresentar Algumas considerações É importante lembrar Que a criminalização Do aborto Nem impede Que ele aconteça Então Ele vai falando Apenas torna clandestina E coloca a vida em risco Desenvolvimento Desenvolvimento O problema A gravidez É uma questão Extremamente pessoal E complexa Que deve ser tomada Pela mulher Em conjunto Com seu médico E sua família Criminalização Do aborto Afeta de forma Desproporcional As mulheres Mais pobres E vulneráveis Então olha que interessante Eu coloquei aqui Um argumento De que aborto É crime E pedi para ele Fazer um papel De um advogado Contrário A esse argumento Então ele traz aqui Argumentos Que sejam contra A frase Aborto é crime Por que isso é legal? Porque você pode pegar Frases e coisas Do seu nicho Que você atua E pedir para ele Trazer argumentos Que sejam contrários A aquilo Isso vai instigar você A trazer Mais Riqueza Para a sua copy E até você saber Os argumentos Que você tem que Que você tem que Superar Então vamos imaginar Que você Seja a favor De Do aborto Ser descriminalizado Você tem aqui Argumentos Que você pode usar Na sua copy Que ele te deu E muito bem Fundamentado E você pode fazer O contrário também Então Se pedir para ele Fazer o papel De um advogado Contrário É bem interessante A gente pode fazer Aqui A palavra de advogado Contrário A esse argumento Vamos colocar aqui Musculação Faz bem Para a saúde Vamos ver se ele consegue Ser contrário A esse argumento Olha só Olha que interessante A gente pegou Algo que é Extremamente Inquestionável Vamos dizer assim Que é que musculação Faz bem Para a saúde A gente pediu Para ele ser Contra isso Então aqui Ele está falando Que embora Possa trazer benefício Ele não é Necessariamente Adequado Para todos os indivíduos Porque pessoas Com lesão Problema Médico Pode não Praticar musculação De forma segura E saudável A prática Excessiva de musculação Pode levar a lesões E dores musculares Olha só Musculação Pode levar a um aumento Significativo Da massa muscular No entanto Aumento excessivo Pode levar a desequilíbrios Musculares E a problemas de saúde E a prática de musculação Não é a única forma De se manter saudável E ativo Então olha que interessante Ele se torna Uma advogada do diabo mesmo Então se você Por exemplo Vamos imaginar Que você quer escrever Uma copy Em que você quer defender Que as pessoas Não devem fazer musculação Mas elas devem fazer O seu método de treino Que não tem nada a ver Com musculação Porque você acha Que o seu método É o melhor Você pode pedir Para ele trazer argumentos E você pode usar Esses argumentos Na sua copy Você pode falar Que musculação Não é adequada Para pessoas com lesões Ou problemas médicos Você pode falar Que musculação Pode levar a lesão Em dores musculares Enquanto o seu treinamento Não Você pode falar Que aumenta demais A massa muscular E isso pode causar Desequilíbrios Você pode falar Que a única forma De se manter saudável É que o seu método É muito mais divertido Então olha como Você consegue também A partir daí E achar argumentos Para usar a sua copy Então eu gosto muito De usar isso De pedir para o chat GPT ser um advogado Porque aí ele vai sempre Trazer argumentos Que sejam contra Ou a favor Do que você pediu a ele Ah tem mais um aqui Esse daqui A gente fala assim O jogo é fingir Que você faz Alguma coisa E você tem Ou faz alguma coisa Para responder Minhas três perguntas Próximas perguntas Ok Então vamos lá Então vamos brincar Eu vou abrir um novo aqui Vamos brincar O jogo é você fingir Que tem uma filha Vamos ver E você está com medo Do namorado Que ela vai arrumar Para isso Agora Você vai Opa Você Vai responder A três perguntas Minhas Ok Vamos ver Claro Podemos jogar Eu estou pronto Para responder Essas três perguntas Sobre o meu suposto medo Do namorado Da minha filha Vamos lá Olha que interessante Ela vai falar assim Um O que você faria Se o Se o Namorado Da sua filha Fosse Um agressor Dois Como você Receberia O namorado Dela Na sua casa E três De que forma Dizer Que Que o relacionamento Deve Ser saudável A gente manda Olha que bacana Se eu descobrisse Que o namorado Da minha suposta filha Fosse um agressor Eu tomaria Medidas Imediatas Para proteger Minha filha Eu falaria Com ela Sobre as Preocupações Que tem Em relação Ao relacionamento E ofereceria Todo apoio Emocional E prático Para que ela Pudesse Proteger E afastar Do namorado Abusivo Dependendo Da gravidade Da situação Eu poderia Enfatizar Você Aqui O jogo É fingir Que você É vendedor Vendedor De celulares Agora você vai responder A três perguntas Minhas Ok Vamos lá Claro Podemos jogar Eu sou vendedor De celulares Estou pronto Para responder Essas três Perguntas Assim Como explicar Que iPhone Vale o preço Apesar de ser Bem mais caro Como convencer O cliente A trocar O celular Velho Por um novo Três Como fechar Mais vendas De celulares Acima De cinco mil reais Aí vamos ver As respostas Dele Então você traz Aqui até mesmo As suas dificuldades Às vezes Vamos supor Que você é um Personal Trainer Você pode perguntar Como que eu Fecho mais Clientes de personal O que você faria Para aumentar O preço Da sua hora Como personal Você usa ele De fato Como consultor E ele vai te dar Respostas Então aqui Quando você Tenta de iPhone A marca tem uma reputação Por fornecer Qualidade Os componentes Utilizados São cuidadosamente Selecionados Oferecem um sistema Operacional De fácil utilização Então embora O preço do iPhone Possa ser mais alto A qualidade Durabilidade E desempenho Justificam o investimento Então você pode Às vezes ler isso aqui E falar Hum, interessante Eu nunca imaginei Que eu poderia falar Sobre O sistema operacional Da Apple Sobre o iOS Então na minha cópia Eu vou falar Sobre o iOS E porque compensa Pagar mais caro Para ter esse sistema operacional Então você começa A tirar umas ideias Para você implementar Na sua cópia Como convencer Um cliente De trocar o celular Velho Por um novo É importante Destacar as vantagens Oferecidas Para o novo dispositivo Melhor desempenho Câmera mais avançada Mais armazenamento Falar também Que você pode trocar Aparelho antigo Por novo Destacar os benefícios Então também Mais uma coisa Eu não lembrei Que eu podia falar De câmera Ou então De mais armazenamento Eu vou usar isso De argumento Na minha cópia E por fim Para fechar Mais vendas De celulares De 5 mil reais Destacar os recursos Exclusivos Você pensa Nossa, verdade Deixa eu ver Quais são os recursos Exclusivos Do último Galaxy Recursos exclusivos Do último iPhone Então ele pode Às vezes Servir Para mexer um pouco Com a nossa cabeça E a gente enxergar Um lado Que a gente não Está enxergando Que a gente possa Usar na cópia Então Esse é um dos pontos Que o chat GPT ajuda Copywriters Mas às vezes Escrevendo a cópia Pronta em si Mas também Às vezes Dando recursos E ferramentas Para a gente Conseguir olhar Argumentos Olhar pontos de vista Que a gente Não consegue olhar Sozinho Ele é como se fosse Um parceiro De discussão Ali Então pô Beleza Aí eu penso Eu posso pedir Para ele falar Aqui Me convença De que vale a pena Trocar o iPhone 12 Pelo iPhone 13 E por quê? Aí aqui Entendeu? Você tem essa dúvida Como que eu vou convencer O cliente A trocar o iPhone 12 Pelo iPhone 13? Você pode perguntar Para ele Aí ele vai Às vezes Bolar um texto Ele vai Bolar algumas razões E algumas podem Fazer sentido Outras não Às vezes Algumas podem ser Óbvias Outras não Então por isso Que é importante Manter essa discussão Esse relacionamento É um chat O nome já diz É um chat Então você tem que Fazer o que? Conversar Então aqui Ele está trazendo Comparações Melhorias significativas iPhone 13 Melhorou a câmera Um sensor maior Uma abertura maior Aí ele vai explicando Eu vou parar de ir aqui Porque ele está Sofrendo Tadinho Está pensando muito Mas é só para mostrar O quanto a gente Pode utilizar Para vender Mais nossos produtos E por fim Último recurso Aqui Diferente É como convencer A Então Como convencer Um médico Endocrinologista A fazer Um treinamento De modulação Hormonal Para atletas Joguei uma coisa Aqui bem aleatória E aí Ele vai trazer Então alguns argumentos Bom Para convencer Um médico Endocrinologista A fazer um treinamento De modulação hormonal Você pode seguir Algumas estratégias Explicar a importância Do treinamento Explicar o que é Como que pode ajudar Os atletas Apresentar estudos E artigos científicos Destacar os benefícios Para o médico Possibilidade de expandir Suas habilidades Conhecimento da área Então ele traz aqui Linhas de argumentação Que você pode seguir Para vender o seu produto Então assim É importante Você ir discutindo Com ele Você ir anotando O que faz sentido É o jeito que eu gosto De trabalhar Eu pego muita ideia Muita ideia Muita ideia Muita ideia E as ideias Que eu gosto Assim eu vou jogando Tudo no Word Aí depois eu faço Um pente fino E aí eu organizo Vou usar isso aqui Isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu vou mandar Fazer um anúncio Isso aqui eu vou mandar Para uma página de venda Isso aqui eu vou mandar Para o YouTube Isso aqui eu vou mandar Para o feed do Instagram Então eu vou organizando As coisas que fazem sentido Para eu aproveitar Todas as ideias Que são válidas Então faz realmente Um saladão Faz um balde de ideias Um balde de argumentos Do chat GPT E depois você vai Ordenando e organizando Aquilo que vai ser útil Para você Ou não Beleza? Então é isso Espero que tenha gostado Dessa aula Aproveite esses comandos Faça bom uso deles Porque você vai ganhar Mais dinheiro Com menos esforço Assim Fechou? Um grande abraço Então e até o próximo vídeo Tchau, tchau